A Vaca Por ti Quando à noite Tardas em chegar A Vaca Que ri Também sofre Por ti Quando às vezes Pareces nem ligar Mas quando a Vaca Não chora de amor por ti Só pensas a toda hora Porquê que a Vaca Se ri E quando à noite Tu dizes vai ser tão bom Não foi? Lembra-te bem Que o marido da Vaca É um boi A Vaca Que ri E se derrete Por ti Farta-se de esperar O dia inteiro Vem como a Vaca Se ri E eu Se fosse a ti Pensava Em um lar leiteiro Mas quando a Vaca Não chora De amor por ti Só pensas a toda hora Porquê que a Vaca Se ri E quando à noite Tu dizes vai ser tão bom Não foi? Lembra-te Que o marido da Vaca É um gana boi A Vaca A Vaca Que ri A Vaca A Vaca Que ri A Vaca A Vaca A Vaca Que ri A Vaca A Vaca Que ri A Vaca E aí